Olha o elefante, Marília, que você gosta? Olha lá, olha o elefante lá, olha lá Fadinha, ela é velhinha, olha Nossa, ela falou, ela é velhinha, olha Ela é velhinha, olha, dá pra perceber Olha lá, ela passa a cabeça Dois elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais E eu do outro lado Olha o elefante lá Tem, 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 tem O elefante Mas do outro lado tem, mas tá todo podido, assim, estragado, amarelo Por isso caiu, né? Deve ser, caiu Então matou de pós Mú, 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 muru Então matou de pós Mú, 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 mú Vai lá, deixa ela Vamos lá nos ursos, gente, vem Ai, a gente abre 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 Nossa, a gente abre Tá pegando O braço dela aí Uh, que linda Ele é só de as orelhas É a porta das orelhas ali, mano Não, é 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 Gente, vamos lá ver o urso aí Grande, né, filha Tô brincando, filho Hã? Um, um, um Ai, vai, né O filho é tão pesado Tô falando Olha Ai, amor Vem cá Ah, credo Ele é maletitando Tinha que dar banho 15 dias Minha mãe fez isso 15 dias Só tô pedindo pra dar banho Minha mãe tava aí no cachorro dela todo dia Falou de quatro pessoas Mas aí Eu acho que ele ficou Eu nunca morreu Não, não, não Não, não, não